Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez, vou atualizar vocês sobre as últimas informações do meio da música nordestina Lambaçaia faz show em São Paulo e acaba desabafando sobre o povo nordestino E divide opiniões nas redes sociais E deu ruim para o cantor Felipe Amorim em show Também vou mostrar pra vocês que cantor é humilhado em shopping na Bahia Mas antes do meu dia o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso primeiro canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é um caso muito lamentável e triste de se ver É de cortar o coração quando nós vimos imagens como essa Um cantor, ele estava cantando em um shopping em Salvador Quando de repente alguém que estava assistindo sua apresentação sabe lá qual foi o motivo Ou se estava gostando ou não gostando Foi lá e acabou ali que remessou um prato em direção ao cantor Pois é rapaziada, aqui fala assim Pois é rapaziada, como vocês viram aí O cantor sendo humilhado por essa pessoa aí que estava assistindo a apresentação É aquilo que eu falo constantemente velho Se você não gosta do artista, se você não curte o show dele, é muito simples É só não ir E se você eventualmente está lá no evento, não precisa fazer esse tipo de coisa Só se você tem um pouco de empatia e se colocar no lugar do outro Mas e você vendo essas imagens aí, o que é que você achou mesmo hein? Deixa aqui embaixo nos comentários Eu mesmo particularmente achei uma falta de respeito muito grande com o artista A outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é envolvendo o Lambaçai O que acontece, o Lambaçai está fazendo uma turnê aqui em São Paulo E ele acabou falando se não fosse o povo nordestino o que seria São Paulo E assim, vem dividindo opiniões por aqueles mimizentos, sabe? Porque sempre tem aqueles mimizentos Mas eu mesmo particularmente, eu gostei demais do posicionamento de Léo do Lambaçai Porque assim rapaziada, isso é verdade Se não fosse o povo nordestino, o que seria de São Paulo? Eu mesmo no lugar que eu moro aqui Se você for observar, 90% das pessoas são nordestinas Então assim, quem construiu São Paulo, Rio de Janeiro e vários outros lugares do Brasil Foi o povo nordestino, né? Em todos os lugares que nós vamos, tem a mão do povo nordestino O que seria de São Paulo se não fosse o nordestino? É que o nordestino está em tudo, graças a Deus Quem tem orgulho de ser o nordestino aí Aquele grande gostoso Quem gosta de tomar cachaça é o cachaça Pois é, como vocês viram aí, foi isso que Léo do Lambaçai acabou falando Mas e você, o que achou da opinião dele? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois é rapaziada, a outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês É envolvendo o cantor Felipe Amorim Ele estava cantando na cidade de Croatá da Serra, no Ceará Quando de repente, o segurança que estava ali fazendo a segurança do local Acabou que acionou esse equipamento na frente do palco E Felipe Amorim foi atingido E eu saquei, para aí, para aí, para aí, para aí Ei meu amigo, é foda Ei meu irmão, spray de pimenta é foda Não, por favor, spray de pimenta não Não, por favor, spray de pimenta não Galera que estiver passando mal com spray de pimenta, levanta a mão aí, viu? Não deixa de esmaiar, não. Não deixa nada de acontecer. Levanta a mão e avisa, tá certo? Queria pedir à galera da segurança que, por favor, não usasse spray de pimenta, por favor. Que, às vezes, quem está brigando, os outros não têm culpa. Então, por favor, não use spray de pimenta para não acabar com o evento. Meu prefeito, por favor, peça aqui por segurança. Pessoal, por favor, a gente programou, a gente trabalhou para fazer uma festa bonita para vocês fazerem isso. Eu estou pedindo, por favor, por gentileza, tá bom? Vamos fazer a festa, vamos curtir, vamos deixar o cantor trabalhar, vamos deixar o cantor fazer o show, por favor. Deus abençoe a todos. Sem spray de pimenta, viu? Por favor. Solta de novo, Caio DJ! Pois é, rapaziada. Muito lamentável esse tipo de situação. E, poxa, até quando nós vamos com isso, né? E aquilo que Felipe Amorim falou, muitos que estão brigando ali, é o certo mesmo, uma polícia ir lá, fazer alguma coisa, segurança e tal. Mas as pessoas inocentes acabam que são atingidas também sem dever nada, né? Mas enfim, o que vocês acharam desse vídeo, Felipe Amorim? Deixe aqui embaixo nos comentários também a sua opinião. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje, mostrando essas três informações para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento.